Música Os moradores da Barra, no início da rua Marechal Deodoro, nas proximidades dos rios Jundiaí e Tietê, foram ouvidos pela reportagem da TV Taperá e confirmaram a grande infestação de carrapatos nos imóveis. Música Neste local, residia a família do garoto de 13 anos recém-completados, que faleceu no final de setembro, após ter sido picado pelo carrapato estrela. Os moradores do bairro dizem que é comum encontrar muitos carrapatos andando pelos corredores, pelas paredes das casas, entre os imóveis e nas margens do rio Jundiaí. Os moradores relatam que o problema é antigo e deve-se à presença constante de capivaras na foz do rio Jundiaí e também cobram uma providência maior do poder público para ajudar na dedetização dos imóveis e evitar que outras pessoas sejam contaminadas pelo vírus da febre maculosa, que pode ser fatal. Música Música